A celebrar o dia dos namorados brasileira, a ex-mulher de Pinto da Costa declarou-se amiga Osório. Fernanda Miranda celebrou o dia dos namorados brasileiro de uma forma muito especial. A ex-mulher de Pinto da Costa partilhou uma fotografia ao lado do novo namorado e deixou-lhe uma declaração de amor. O casal aparece à mesa, com um candeeiro em tons de encarnado e amarelo, um copo de vinho e uma chávena de café. Ao que tudo indica, Fernanda e Miguel Osório desfrutaram de um jantar romântico antes de captar a imagem. Na legenda, Fernanda Miranda escreveu. Abre aspas, que nunca nos falte amor, cumplicidade, paz e felicidade. Feliz dia dos namorados. A, M, O, I, F, M, T, E, fecha aspas. Leia também, Fernanda Miranda lança linha de calçado. Miguel Osório é o primeiro namorado que Fernanda apresentou ao mundo após o divórcio. A empresária separou-se do presidente do futebol clube do Porto em 2016 e, desde então, nunca apresentou nenhuma relação publicamente. De acordo com a imprensa nacional, a nível profissional, Miguel já esteve ligado a Sonai, agora, trabalha no grupo Candando, uma cadeia de supermercados nascida em Angola. Jorge Nuno Pinto da Costa também já teve uma relação após o divórcio. O presidente dos, abre aspas, dragões, fecha aspas, apareceu em vários eventos públicos relacionados com o clube acompanhado por Cláudia Campo. O presidente dos, abre aspas, dragões, fecha aspas, apareceu em alguns eventos públicos relacionados com o clube acompanhado por Cláudia Campo.